Oi meninas e meninas, tudo bom? Eu sou a Sil E eu sou a Letícia Hoje a Letícia está de produção O vídeo de hoje vai ser Inteligente vs Popular Então é um vídeo muito pedido por vocês Eu espero muito que vocês gostem, não esquece de clicar em gostei E se inscrever aqui no canal Muito like E vamos ao vídeo Cinco e meia Eu quero estudar um pouquinho antes de ir para a escola Porque hoje tem prova de matemática E se inscrever no canal 10 horas já Ai quanta mensagem 34 mensagens no whatsapp Eu mal acordei Deixa eu ver quem é Nossa Oi amiga, você já está pronta para ir para a escola? Ai Ser popular não é fácil Amiga Acorda, senão nós vamos se atrasar Ai Que roupa eu vou pôr hoje Ai, nem vou mais atender esse whatsapp Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Música Oi professora Sônia! Tem nada com o primeiro dia de aula? Acho que é melhor a gente conversar lá de aula. E aí, amiga, onde você está? Já estou aqui na escola. Um número multiplicado por 7 resultou em 119. Que número é esse? 17 vezes 7 é igual a 119. O resultado é 17. Pintura corporal nos povos indígenas. Pensamento com a história. Nossa, que interessante esse texto. Fim. Nossa, que livro interessante. Não resisti, li ele todo. Muito interessante. Prontinho. Terminei a minha sessão de casa. Agora estou livre. Prontinho. Prontinho. Então, eu vou abrir. Aparece o nosso abismo. Arriba para a casa. Nossa, que look da hora Oi, amiga Eu somente aviso na festa da Maria Eduarda Você vai vir? Festa? Na casa da Maria Eduarda? Oi, amiga Nem tava sabendo É que eu tava estudando Mas esse é que hora, essa festinha? Vai ser sete horas, amiga Sete horas? Que horas são agora? Você vai vir? Claro que vou Ai, mas que roupa Eu vou pedir pros meus pais Ô, mãe Oi Oi, filha Eu posso ir numa festinha ali na casa da Beck? Professora Oi Você não vai corrigir o trabalhinho de matemática? Valendo nota? Xiu, xiu Não fala Não era pra você falar Vou sim Vou sim Bem lembrado Não quero ninguém colando, hein? Ei Ei Me passa a resposta a uma, por favor Por favor Passa a resposta a uma, por favor Eu posso passar Professora, terminei a prova de matemática Terminou 9 x 9 x 9 Ninguém? Você Ei, mocinha Oi, prof Quanto que é 9 x 9? 9 x 9? É Eu posso somar aqui? Não Ai, prof Vai, por favor Responda 9 x 9 Só 10 9 x 9 Ai Sessenta E quatro Errou Oitenta e um Ai, eu não tive tempo essa semana Eu viajei, professora Eu não tive tempo de estudar Ai, vamos para a próxima pergunta Tudo bem Oi Você sabe a resposta? De qual? Essa aqui é pra não Que estou ouvindo sem falar A resposta da um Ei Amiga Amiga A resposta da um É quatro Você não respondeu quase nada Infelizmente você tirou quatro Vai ter que sair de recuperação na próxima semana E quem terminou vai me entregando a prova E esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Dado risada Não esquece de clicar em gostei É muito importante pra avaliação do vídeo Se inscreve no canal Se você está chegando aqui agora E deixa seu comentário Pra mim ler E dar um coraçãozinho Pra vocês Um super beijo Da Silma Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau